Oi gente, eu tô aqui em casa, daqui a pouco eu vou, né, me deitar, VTV e aí eu vou dormir e eu achei que seria legal fazer um vídeo falando de produtos que eu uso, assim, de tratamento noturno, pra olheira, pra pele do rosto e tal, aproveitar que eu tô no clima, que eu ainda não tô um raio de sono, porque eu tô pra fazer esse vídeo há um tempão, mas aí quando eu lembro, tipo, putz, quero dormir. Então, bom, o que eu faço, assim, à noite, primeiro, né, antes do banho e tal, eu demaquilo o rosto se eu estiver usando maquiagem, no caso, hoje eu não tava usando muita coisa, eu tava usando uma base em pó, rímel e tal, então eu usei esse demaquilante aqui, que é da minha marca, enfim, produtos tabachara, não, gente, é bom, isso aqui é uma loção demaquilante, eu usei a loção demaquilante pra tirar o rímel e tal, passei também um pouco no rosto todo pra tirar o que ficou de base em pó e depois eu passei um lencinho umedecido por cima, esse aqui é da Johnson, é o roxinho, que é a hora do sono, super apropriado pro momento. E aí, depois entrei no banho e tal, lavei o rosto com sabonete facial também, marca própria, uuuh! E... mas, gente, não, não tô aqui pra falar dos produtinhos, é do blog, não, é pra falar mais dos cremes mesmo, e aí, agora, né, passei meus produtinhos. Então, tem algumas coisas que eu passo, a primeira delas é isso aqui, isso aqui é o Pigment Clar Eyes, da La Roche, deixa eu ver se vai focar. Isso aqui, gente, eu acho que a minha olheira melhorou bastante desde que eu comecei a usar, eu já uso faz alguns meses, é um produto muito bom pra clarear a olheira, especialmente quem tem hiperpigmentação nessa área do olho, porque às vezes a olheira não é só, assim, cansaço, sabe, dormiu mal, tá cansado, coisa do tipo, olheira também às vezes é porque simplesmente essa pele aqui, ela é mais pigmentada, enfim. Então, ele dá uma clareada, eu acho que ajudou, não resolveu total, ainda tem olheira, mas, assim, uns 30%, 40% foi. Quem tem muita olheira, experimenta, eu acho que vale a pena, é meio caro, mas vale a pena experimentar pelo menos, sei lá, sabe? Comprar um só, ver se adiantou esse meu aqui, eu tenho há tanto tempo, agora ele tá super no finzinho. Mas, gente, ele rendeu meses, depois eu até tenho que olhar quando é que eu fiz o post de resenha, que eu já acho que faz uns... Será que já faz seis meses que eu uso isso? Acho que já faz, talvez, seis meses que eu uso isso aqui. Enfim, depois de um certo estágio, assim, não melhorou mais do que isso, mas eu continuo usando porque, né, vá que. Elas voltem. Enfim. E aí, depois de passar esse creminho de olhos, eu gosto de passar um creme no rosto. No momento, eu tô usando esse aqui, que é um teste de um creme que a minha mãe fez a meu pedido, assim, porque eu experimentei um produto da Vichy, o Idealia, acho que é assim, que chama Idealia Serum. É aquele que vem num potinho rosa, num frasquinho rosa. E eu achei ele muito bom, ele deixa a pele com uma textura bacana e tal. E o que eu mais gostava nele também era a sensação ao toque, porque ele não é melequento, sabe? Ele passou, o rosto absorve super rápido. Então, a minha mãe fez algo parecido, só que com uns ingredientes a mais. Pra, também pra entidade e tal, porque, né, já tô com 30 anos. Enfim, então, isso aqui é o que eu uso de noite, assim, no rosto todo, pra evitar as rugas, pra deixar a pele macia, com um aspecto, assim, mais saudávelzinho. Além dele, assim, assim, eu não passo ele todo dia, eu passo ele, assim, uns dois, três dias. Daí, eu também, às vezes, gosto de usar isso aqui. Esse aqui é o Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. É um óleozinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Olha, é um óleo, óleo, óleo mesmo. E vem com conta-gotas, eu passo umas três gotinhas no rosto todo. Ele hidrata bem, não deixa a pele... Apesar de ser um óleo, não deixa a pele oleosa. Então, de vez em quando eu uso ele também. Eu não uso os dois juntos, gente. Ou eu uso um, ou eu uso o outro, tá? Ou então, se eu não tô afim de usar o creme da minha mãe, se eu não tô afim de usar o óleo da Kiehl's, eu também, às vezes, uso o gel Radier, acho que é assim que fala, em francês, da L'Occitane. E é um gelzinho, assim, bem levezinho. Bem, bem, bem levezinho. Ele é bem refrescante. Também, a pele absorve super rápido. Porque uma coisa que eu não gosto muito é esses cremes pra pele, que aí, tipo, a pele fica toda peguenta, sabe? Por um tempão depois que tu passou, parece que não absorve. Então, esse aqui também é desses que tem uma textura mais levinha e tal. É um creme bem bom, também bem hidratante. Esse aqui não tem, acho eu, propriedades de entidade. Ele é só uma hidratante leve pra usar à noite ou durante o dia também. Então, também é bom. Pena que é caro, o cheirinho é muito gostosinho. E, por fim, o que eu uso na boca, assim, de noite, antes de dormir. Eu tenho usado, tem outras coisas que eu uso também, tipo, balm e tal, mas, ultimamente, de noite, eu gosto de usar um scrub. Esse aqui é da Lush, Bubble Gum. Ele é assim, ó. Então, ele tem esses grãozinhos do açúcar que tu passa na boca. E eles fazem a esfoliação. E ele também é meio hidratantezinho. Então, passa, ele tá esfoliando e hidratando ao mesmo tempo. Fora isso, o cheiro de chiclé é uma delícia. O gostinho também é maior. Eu tenho que, sabe, me conter nesse momento pra não ficar me lambendo toda aqui na câmera. Mas, enfim. Então, são essas coisas que eu faço à noite, assim, né? Depois, chamar banho, me preparar pra dormir. Eu gosto de passar um creminho nas olheiras, passar um creminho no rosto, de preferência com uma entidade. Ou então, eu uso um óleozinho que é mais hidratante. Ou então, eu uso um... Dependendo do dia, eu gosto também de usar o hidratante da Lusitane, que é mais levinho e tal. E é isso. E alguma coisa pra boca, então, eu faço a esfoliação. E, normalmente, assim, balm mesmo, eu uso mais ao longo do dia ao invés de à noite. À noite, eu passo só isso mesmo, que é esfolia, hidrata, faço tudo de uma vez só. E, né? Beleza, pronta pra dormir. E, super, assim, rejuvenescida, hidratada, fresca, suave, uma loucura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver dica, especialmente, de produto pra olheira, favor, deixar um comentário. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.